A CIDADE NO BRASIL 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 Senhor, eu estou muito feliz, senhor. Você não vai me ouvir, senhor. Eu não vou me ouvir, senhor. Eu não vou me ouvir, senhor. Eu não vou me ouvir, senhor. Ok, ok, ok. Eu não vou ouvir, senhor. Vou me ouvir, senhor. Eu estou querendo, senhor. Eu não vou me ouvir, senhor. Eu não vou ouvir. Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor. Você não pode me ouvir, senhor, senhor. Bem, senhor. Eu não estou para você, senhor. Você tem a sua própria vida. Você está me ouvindo do que do que? O que é isso, senhor? Eu sei que... Eu tenho que ser feliz. Mas eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ser feliz. Por que? Por que você não sabe? Por que você não sabe? Por que? Por que você não sabe? Por que? Hoje você não vai ficar com os homens. Você vai ficar com os homens. Você vai ficar com os homens. Muito obrigado. Você vai ficar com os homens. 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 Eu vou ficar com os homens. Você vai ficar com os homens. Você vai ficar com os homens. Eu não tenho um homens. Eu estou com os homens. Eu vou ficar com os homens. É que eu não vou ir para mais. Mói já amando. O que é isso? Eu vou meter muito tempo. Não devo sentir um emprego? Não lhe dá. Não sei se. Aí, eu não vou deixar. Para melhorar. Porque eu não vou deixar. Não Iis nunca. Mas eu já vou deixar aqui. Eu só tenho que ver não. Eu não estou aqui. Mas não tem porque todo mundo... Para ter uma cidade, ela estava sempre chegando... E de novo, ela varia... Dessa que eu não aprendi a parte. Não posso falar com isso. Então, o que eu gosto de fazer aqui é? Eu vou dizer que vocês vão se achar. Dessa que vocês vão ver como está escrito aqui? Oi, o que está escrito aqui? O que você vem aqui? Você vê que é isso mesmo? Mas start ver algo muito se. Você vê que ele vai dar uma pelas! Você está muito bem. Você está tendo isso aqui. Você está vendo isso aí? Você está muito bem, você está amando a sua vida. Você está tudo bem. o 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